Oi gente, tudo bem? Você está no canal ColoGin. Eu sou Júlia Fotti e este é o lugar perfeito para você, que assim como eu, é apaixonado por reformar e customizar objetos e coisinhas mais. E o vídeo de hoje é especial para quem gosta de curtir a vida ao ar livre. Nós vamos falar para quem gosta de churrasco. E olha que é muita gente, né? Nós vamos transformar uma churrasqueira antiga em uma novinha. Vamos lá? Para isso, eu vou usar esse produto aqui, ColoGin alta temperatura. Acompanha aí. Bom, primeiro a gente vai preparar a superfície usando uma lixa d'água. Você pega a lixa, umedece e vai passando por toda a superfície em movimentos circulares. Pronto! Agora o importante é deixar a peça bem limpinha. Chegou a hora de aplicar o produto. Mas antes, não se esqueça de agitar a lata em movimentos circulares por uns 3 minutos. Assim a tinta fica homogênea. Daí, é legal deixar uma distância de 25, 30 centímetros entre a lata e o objeto. A primeira demão tem que ser bem fina, para não concentrar a tinta demais em alguns pontos e começar a escorrer. Pronto! Acabou a primeira demão. E nem precisa esperar secar completamente. Pode esperar uns 2 minutinhos de intervalo e tá bom. Eu sugiro que você aplique 2 a 3 demãos para ficar perfeita. Ficou linda, né? Ah, e essa tinta, é claro, serve para tudo que tem contato com o calor. Como chaminés, rodas de carro e moto, escapamento, peças de motor e por aí vai. Olha, o Cologin transforma tudo, né? E aí, quer ver mais vídeos de customização como esse aqui? Então se inscreve no canal e fica ligado que a gente tá sempre trazendo novidades quentes pra você. Tchau! Tchau!